Aí Luiz Fernando, se cuida que a barata da vizinha vem aí, e só pra contrariar Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama Isso aí Luiz Fernando que cê vai fazer, eu vou comprar um chicote pra me defender Isso aí Luiz Fernando que cê vai fazer, eu vou comprar um chicote pra me defender Ele vai dar uma chicotada na barata dela